E aí pessoal da Benói, tudo certo? Temos com a promoção da cinta, pra todo mundo andar dentro da rede, né? Renda de contenção R$239,00 acima de 10, Renda de contenção R$179,00 acima de 10. E agora com promoção, eu falei pra ele pra ajudar a nós, com a sua maneira autônoma e coisa, ou firma, sendo pra igual, todo mundo, temos cascatraque com a cinta, por R$43,00, né? Tá caro R$43,00? Tá caro, R$40,90. Não, R$40,90 e R$41,00. R$39,00 por mim, R$39,90. R$38,90. É pra perder o carro, é pra perder o carro pro banco, mas não tem dinheiro limpo. E acima de cem peças, quare... Acima de cem peças, R$34,90, pra você que tem loja, autopeça, renda de contenção, acima de R$179,00, é pra lhe ter nem bem espada. R$38,90, culinado. Que pesado, tu que precisar de lona, corda, é... Tudo que você precisar pra caminhão, entra no Whatsapp, tu vai pagar mais caro se comprar com os outros. É. Comprar com o namorado no casco. Aí vai fazer o preço bom. Falou, Gustavo. Tudo de bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A aims vontade, I just don't care what you send me in your life Oh, baby Well, I'm in the gaslight, it's so compact You can feel it everywhere Well, let your hands and voices Freedom, bond and runners You can feel it in the air Oh, rock and roll, baby Biggest holes, right now that the booty calls Like a virgin Touch for the very first time Like a virgin When your heart breath E aí, Guzado, dá um dia com esses dois irmãos aqui lá de Revedouro, né? Como é que é teu nome? Amorilson. Daniela e o teu? Levinho. Levinho, ó. Isso. Ó, dá uma raiada no laranjão aqui, ele tava firmado o laranjão aqui. Sai da extremaquina aí, de afiona. Aí o laranjão do Guzado, ó. Só puxa São Luís, Belém. Aí, Guzado. Aí, topia lá dentro, ó. Ar-condicionado, tudo, peixizão lá. Aí o laranjão, ó. Ó o cardão, Guzado. Fusconzona 250 eletrônica, eu dou valor, hein? Guzado, lá de Bebedouro, ó. Essa aqui é do William, Guzado. Essa aqui é do japonês William. Aí, ó. Pega a suspensão dele, hein? Ó, a suspensão. Ó, a suspensão harta, hein, ó. Tá aí, Guzado. Top, bichão, hein. Que Deus abençoe, os gurins. 250, do meu irmão. 250. É da dor, né? É da dor, é. É só trocou e... Por que que não aparece 31, 250? Não, só que ele botou, botou só as taxas. Esse aqui é o William, lá de Tapetininga, ó, Guzado. Japonês, o Williamzão, lá do livro, de Belo de Tapetininga. Ó, Guzado, deixa eu só falar um negócio também pra você ligeirinho, hein? Ah, o William era puxador de frete também, igual a nós. Igual eu, digamos, também, ó. Hoje, graças a Deus, nasceria o William, compra e vende a batata e ajuda a nós, hein? Que depende dos fretezinhos. E é um cara que sempre foi humilde, é humilde até hoje o William. Que ainda tem uma segunda viagem subindo junto. Que Deus sempre abençoe por ser essa pessoa. Que hoje eu te falei, não, William, entendeu? Que a gente sempre tá falando, ninguém é mais do que ninguém, não, William. E hoje é um dia, amanhã é outro, né, cara? Hoje, graças a Deus, ele tá podendo ajudar nós, aí, que dependemos dos fretezinhos. Deus sempre te abençoe, viu, William? Também, não é tudo. Se a gente ficar com a nota 10, a gente é boa, né? Olha ali, ó, Guzado, a jampanhona do William. Deixa eu dar uma virada. O William, a Tapetininga. A dele é tudo, ó, do jampanhona, igual aqui, igual a do Celtinho. Vai de cristalina também. E esses gurisão, ó, Guzado, só sobe com verdura, com laranjão, só faz belém, ó. Os gurisão medoninho, ó. É um louco. Deus abençoe aí, gurisado. Amém. Prazer imenso conhecer o cabelinho aqui. Humildade, vale ouro. É nóis, com Deus tu zanho. Abraço pra todo mundo de bebedouro. Segue lá e dá um like, hein. Falou, gurisada. Vamos que vamos subindo aí, Guzado. Agora, vamos mandar um abraço aí pro Ricardo de Leme. Galera, chapéu virado aí de Leme. Um abraço pro Ricardo aí, trabalhando com essa mão de chapéu virado, hein. Falemos agora no rádio. Mano pirulita. É, Gavô, tô de volta aí, graças a Deus, ó, senhorinha. 4h50 da manhã. Chegando em Araguari. Lindo e belo Araguari, Triângulo Mineiro. Muita chuva aí, Guzado. Mais chuva que Deus manda, viu. Detalho é doido. Vamos de volta aí pro Lindo e Belo São Gabriel. Esse cabelinho, senhorinha, conseguimos carregar hoje aí, pô. Qualquer cano desse Lindo e Belo Brasil aí. Aqui vamos. Chegando na polícia. BRF de Araguari. Peraí, Gavô. Estamos aqui na São Gabriel. Chegamos, é. Moçando safadão, muito safadão. Cutico, cutico, dão. Coisa pro caralho. Cabelinho, broto. Guzado. Ô, Zabadão. Fala aí pro Guzado que foi lá no motor lá. Segura aí, Belém, que eu vou lá dar uma cagada. Ah, mas primeiro que começava o zero, montava o motor novo. O Eduardo lá entende bem esse motor Kunz. Ele, eu fui ali lá, tudo que trabalha com ele. E no meu caso, eu já tinha planeado o bloco. Já tinha feito tudo lá, e já foi melhor pra montar o novo. A gente tem... Ah, tipo, já o casamento já era no B-Truc, Força, já tinha uma área. A gente ainda também força um pouquinho mais e deixou preparar um novo. Ele fez com pistão forjado, digamos. O pistão original é assim, ele voltou pistão maior. Ele fez um bloco novo especial, ele fez biela especial. Tudo pra aguentar mais, tudo mais reforçado. A regulagem do cadão é diferente, a pressão do óleo. Ele fez tudo melhor, que nem se fosse um carro mais forjado. Ele fez o motor, pra ter uma força um pouco maior ali. Muito bom. Dessa vez ele tirar o chapéu lá, para os guris. Ele, o Eduardo, o Gerã, o Chinelo, o Bruno, o Marco, tudo os guris lá. Só falar um negócio, viu, gozado? Gasta. Valeu, vamos lá, Eduardo. Eduardo, é. Eduardo. Força total que vai lá, Eduardo. É, viu? Se estourar o motor, vai aparecer o número dele aí, depois, daqui a uma semana, vai aparecer nas loucos, vamos botar o número dele também. Se estourar o motor em qualquer lugar do Brasil, ele pega e vai lá, leva o motor dele, busca e faz o outro. Não, tá? Ele só corre. Ele faz pecado, qualquer coisa. O alemão é louco. Dá a caminhonete dele, lá o motor, o que a gente faz, vai precisar. Ele lá não, eles entendem mesmo, eles são especialistas em cumbres, ele faz scanner, ele faz voo, ele faz Mercedes, mas ele é especialista em cumbres. Ele entende de tudo, ele te diz a projeção do pistão maior, de uma biela, de um virabrequim, de um bloco, tu entende? Também ele diz pra mim, ele diz só roubar desse teu bloco aí não dá pra fazer, ele falou, só que não vai ficar como eu quero o motor, ele entende tudo, essas medições, ele disse ó, teu virabrequim vai ficar mais baixo e tal, o bloco foi pra retífica, voltou, a retífica autorizou a montar 100% com garantia, ele falou, não, vou buscar um bloco novo. Só esse bloco novo era R$17.000, ele foi lá, buscou o bloco, mandou abrir como precisava, o pistão, as bielas, ele corre tudo, ele sabe, ele usou lá, sabe fazer tudo. 100%, a gente recomenda ele 100%, quem precisar, quem for olhar os vídeos, pode ir lá que é tanto no serviço que para a soma. E ele lá garantiu. Muito bom mesmo, né? Parabéns lá no Rio de Janeiro. Ó, felicidade aqui no Sampanão, tô mostrando! Sampanão, tô mostrando! E aí Se inscreva no canal 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 E aí 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 Boop, bom bom boop I want you in my room This life has a part together So now it's a forever Boop, bom bom boop I want a blip from home This life's a right together It's a pleasure you in my room Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.